O Executivo da Câmara Municipal de Espinho, juntamente com os técnicos municipais e pela Diretora do Grumento de Escolas, Dr. Manoel Laranjeira, visitaram esta quinta-feira a obra de intervenção da Escola Básica de Quetim. A escola ficará dotada de três salas de jardim de infância e quatro salas de primeiro ciclo, bem como uma biblioteca, sala de atividades e cantina. Esta escola, sem dúvida, é uma intervenção muito importante. Na medida em que vai juntar a Escola de Primeiro Ciclo de Quetim com a Escola de J.I., passaremos a ter a possibilidade dos alunos que entram aqui no primeiro ano de jardim de infância poderem terminar em Quetim o quarto ano, sem terem dúvida de ter a possibilidade de se inscreverem na Escola de Quetim. A escola passará a ter, sem dúvida, muito melhores condições, quer as salas de aula, quer os equipamentos que estão dentro destas e um conjunto de equipamentos envolventes. E, portanto, estou muito satisfeito. Esta obra teve uma decisão já na fase de início, antes da consignação, muito importante. Transferimos temporariamente os alunos para Anta 2. Isso tem permitido que a obra possa decorrer de forma mais célere, como se consegue ver aqui hoje, e, ao mesmo tempo, também não conflituar com aquilo que é as aulas e manter a boa qualidade de ensino. Por isso, hoje, os alunos estão em Anta 2, estão também satisfeitos e espero que rapidamente possam regressar a Quetim. Sim, as obras estão a decorrer conforme o previsto. Aliás, prevemos que estejam executadas antes do tempo, exatamente porque o que estava previsto era termos uma solução de obra, inicialmente, com os alunos a estarem aqui instalados em contentores e a obra a decorrer ao lado. Desta forma, as questões de segurança são muito mais fáceis de ultrapassar. Não temos cá alunos nesta altura e a obra vai decorrer com muito mais agilidade, mais facilidade e também mais segurança. Este é o clássico filme de terror numa cabana isolada. Há clássicos que ainda surpreendem. Escolhe o teu Big Mac favorito ao preço do clássico. Escolhemos desistir. Escolhemos lutar. Escolhemos sorrir. Escolhemos chorar. A escolha é sempre nossa.